Cadê o gristinho da galera e vamo dar um susto na pobreza A sua felicidade está no botão direito do meu iPhone 16 no avião Hoje eu tô pra gastar, eu não tô pra brincadeira Vou alugar por um dia uma Ferrari vermelha Só quero Royal Salute, tô nem aí pra cerveja Eu vou fechar, camarote, pode juntar cinco meses Hoje meu gato no bem que vai pegar fogo, vai estourar Hoje as maquinês dando essa voade vão pra foca Hoje eu tô pro pique, não gasto menos de 30k Vem pra cá, vem pra cá, hoje eu vou patrocinar o quê? Ah, esqueça, ah, esqueça Hoje eu vou dar um susto na pobreza Ah, esqueça, ah, esqueça Hoje eu vou dar um susto na pobreza Ah, esqueça, ah, esqueça Hoje eu vou dar um susto na pobreza É o churrasco do bilhão, Tiago Bravo e o pegador Hoje eu tô pra gastar, eu não tô pra brincadeira Vou alugar por um dia uma Ferrari vermelha Só quero Royal Salute, tô nem aí pra cerveja Eu vou fechar, camarote, pode juntar cinco meses Hoje tá tudo bem que vai pegar fogo, vai estourar Hoje as maquinês dando essa voade vai pipoca Hoje eu tô pro pique, não gasto menos de 30k Vem pra cá, vem pra cá, que eu vou patrocinar Ah, esqueça, ah, esqueça Hoje eu vou dar um susto na pobreza Ah, esqueça, ah, esqueça Hoje eu vou dar um susto na pobreza Ah, esqueça, ah, esqueça Hoje eu vou dar um susto na pobreza Vem pro meu mundo Estou brava E o pegador Essa porra pega Quem tá liso, solta o gritinho Isso é o churrasco do milhão, bebê Valeu!